Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus amigos, e hoje, vamos voar! Olá senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal! Ora bem senhores, já estamos aqui no Soleimacaxiri, Serra Bravo, Bravo Índia, com o Robson66, também é para quem quer aprender a voar helicópteros no simulador, você que voa no X-Plane, voa no Pre-Pair, voa no Fly Simulator, X, Fly Simulator 2004, não importa, você quer aprender a voar helicóptero, quem está acompanhando a série, hoje vai ser o quarto vídeo, nós vamos estar fazendo voo, se você não viu os vídeos anteriores, pare por aqui e volte lá nos vídeos, já está aparecendo a etiquetinha para você aí, agora no seu canto superior lado direito, clica na etiquetinha aí para ver os vídeos anteriores, no primeiro vídeo a gente, nós conhecemos um pouquinho da máquina, no caso aqui, o Robson RMM, que é esse equipamento que nós estamos utilizando aqui, depois no segundo vídeo, nós vimos o procedimento de start do equipamento, como é que faz o start do motor, aquela coisa toda, depois no terceiro vídeo, nós vimos ali um pouquinho dos comandos da aeronave, como que funciona a questão dos comandos, como que funciona a dinâmica de comandos da aeronave, que também é interessante vocês verem antes de voar, porque eu dei bastante dica legal ali, vou fazer um overview aqui, fazer um resuminho aqui durante o voo, mas é interessante vocês assistirem os outros vídeos também para pegar toda a série e compreender aí, pegar com excelência e tudo o que nós falamos nos outros vídeos e conseguir voar seu equipamento, certo? Em parceria com o Boteco Vador, meus amigos, a L. Simer, se você não conhece, a L. Simer é um site dedicado à aviação de asa rotativa, na simulação aérea de asa rotativa, então acesse os sites, apareceu no site para vocês aí, então junto conosco está a L. Simer e também os aliados aí, o Rafael Pereira com o cenário, Robson Cândido, Avation X Brasil, está o Felipe Baquianta, todo o pessoal aí, o Andres Lucas, Paraguai com a Arioca, o pessoal que está dando apoio aí para a gente estar gravando essa série, espero que vocês gostem, então vamos para dentro da cabine. Se vocês já assistiram o vídeo do start, ok, você já sabe como dar o start, então vou acelerar esse vídeo, se você não viu ainda, vai lá e assiste para poder estar aprendendo, beleza? Bora lá! Muito bem, senhores, estamos com o nosso equipamento já estartado, tudo no arco verde, meus amigos, tudo funcionando, está um tempinho meio querendo fechar aqui, mas dá para a gente voar ainda de boa, está tranquilo, está um pouco baixo, mas a gente vai estar voando aqui pelo aeródromo primeiro, vamos aqui para fazer aqui um briefingzinho do que nós vamos fazer, nós vamos treinar aqui na pista, então vamos passar umas dicas para a gente estar treinando na pista, e como que funciona isso, que às vezes você pode não ter um cenário ainda instalado, ou não tem um cenário query point, então vamos para a pista, que a pista com certeza você vai ter tudo aquilo que a gente precisa, certo? Vamos lá para a cabine, então vamos decolar a aeronave, vamos para a nossa land light on, e tá, primeiro detalhe, não, deixa ela lá, senão eu não me engano nada dentro, primeiro detalhe, está vendo esse botãozinho azul aqui, o que isso significa? que eu já falei e foi no primeiro vídeo, se não me engano, esse botãozinho aqui é o botãozinho que muda a aeronave do modo realístico, que é aqui o vermelho, para o modo arcade, geralmente as aeronaves, quando não tem um botão assim, ela tem aqui no menuzinho oculto, você passa o mouse mais ou menos no canto do painel, nos cantos do painel, quando você comprar a sua aeronave, que vai ter o menuzinho oculto aí, para você colocar no modo arcade ou no modo realístico, ou tem algumas que não tem mesmo, infelizmente não tem, é só no modo mesmo realístico, tá, é, essas que tem, é interessante porque se você ainda não sabe voar a aeronave, não tem proficiência em voar a aeronave, e quer treinar primeiro para pegar o painel, é interessante você voar no modo arcade, esse modo aqui no caso aqui do R66, é esse modo aqui que fica azul, se você deixar no vermelho vai ficar no realístico, e aí você vai desistir logo, porque é difícil voar no realístico, até hoje ainda apanho ainda para voar no modo realístico, então deixa no modo arcade aqui, legalzinho, entendeu, faz seu voo, ganhou o pé e mão, ficou legal, tal, tá bacana, aí começa a riscar do modo realístico, entendeu, e aí você vai passo a passo, não adianta você querer ultrapassar etapas, que senão você vai acabar desistindo, ok, então voa no modo arcade, depois vai para o modo realístico, tá ok, então vamos lá, vamos decolar aqui rapidinho, deixa eu afastar essa câmera aqui um pouquinho mais, deixa eu ajustar esse track aqui, aí, agora sim, agora sim, tem que ir para frente e tem que ir para a esquerda, ok, para trás e para a direita, muito bem, é assim que funciona, bora lá então, vamos mudar aqui o coletivo, vamos lá para a pista, ok, sem deixar subir muito, vamos rodar aqui já o equipamento, vamos sair, vamos sair naquela pistinha de táxi aqui, ok, segurou, agora vamos, vamos fazer nosso táxi ali, já estamos autorizados a ingressar, sem problemas, vamos manter muito alto não, só manter uma altura, ó, aqui já está muito alto, vai, segura um pouquinho mais, não precisa ser tão alto, ok, vai observando aí o pedal, o pedal trabalhando, como é que é, que eu já vou explicar, agora vamos lá para a cabeceira, ó, aqui é como se fosse uma decolagem, só que eu não vou deixar ele acelerar muito, até vou com ele meio de lado aqui assim para gerar arrasto para a gente conseguir segurar ele lá, a gente está ganhando velocidade aqui, vamos drenar essa velocidade, vamos tirar o coletivo, coletivo é o nosso, é o nosso, é o que faz acelerar aqui o, o coletivo é o que faz a gente acelerar aqui, ó, a nossa rotação e mudar o ângulo da pá, ok, chegamos aqui, segurou, segurou, agora vamos girar aqui a nave, dá um pouquinho mais de motor que ela vai afundar, primeira coisa, meus amigos, começa aqui, ó, vamos colocar a aeronave lá na zebra, vamos lá de boinha, você vai pegar essa aeronave, vai fazer um táxi, vai vir, ó, você tem que parar na zebra, não importa se você consegue parar em cima da faixa ou fora da faixa, para na zebra, ó, vem aqui, imagina que a zebra, imagina que aqui essa área da zebra, é um heliponto suspenso, heliponto em cima de um prédio, então você vai fazer o pouso aqui, ó, beleza, beleza, colocou no solo, tá vendo? Sempre tentando buscar, ali tem o land rate, que é um pluginzinho, vou deixar na descrição do vídeo, que é um plugin que você coloca lá na pasta resource, ele avalia seu pouso, seu touchdown, então ele faz o cruzamento das informações da quantidade de pés por minuto, versus a força G, versus o seu cagaço, mais ou menos isso, e te fala qual que é o seu frame rate, o seu pés por minuto, na hora do pouso, ok? É bem legal aquilo ali, mas enfim, colocamos a aeronave no solo, agora qual que é o primeiro passo? Lá à frente, nós temos ali, se vocês repararem ali, a frente, vamos colocar para frente aqui, se vocês repararem na frente, nós temos ali a marca de mil, certo? Nós vamos colocar, você escolhe qual você quer colocar, se é direita ou esquerda, vou colocar aqui na direita primeiro, então você vai vir com a aeronave e vai pousar nesse quadradinho aqui, vamos pousar com a aeronave naquele primeiro quadradinho, então decolou, decolou, sobe a aeronave, segura no pairado, ok? Segura no pairado, não puxa muito o coletivo, o coletivo é o que seria o troto aí no avião da Zafix, aqui no helicóptero chama coletivo, e o seu comando é o cíclico, tá vendo? Aqui onde eu mexo aqui a aeronave, é o cíclico, certo? Então, mantenha o pairadinho aqui, certo? Os 3 segundos, mantenha o pairado, aí vamos simular uma decolagem, decolou, nariz embaixo, sem forçar, se você perceber que a aeronave está descendo, faz, tira um pouco, vai lá não afundar o nariz, e vai chegando, aí vamos fazer a aproximação, como é que vai fazer a aproximação? Você está chegando próximo do ponto que você vai tocar, você puxa um pouquinho o nariz, ó, puxa assim um pouquinho o nariz da aeronave, e dá um pouquinho de motor, mas é uma coisinha de nada, cara, tem que ser mesmo suave, porque helicóptero mesmo é bem sutil os comandos, você não pode mesmo, é muito brusco, você tem que mesmo sutil com os comandos, não se acaba desconfigurando a aeronave, acaba aí perdendo o controle da aeronave, vou tentar colocar certinho aqui, apesar que não vai ter muita dificuldade, porque isso aqui é bem grande, certo? Ó, vamos lá, vamos lá, ok, tocamos, excelente pouso, 76 pés por minuto, e estamos ali na marquinha de mil da direita, certo? Mas não para por aí, meus amigos, agora nós vamos para a marca de mil da esquerda ali, ó, então vamos decolar, manter o pairado, e vamos deslocar lateralmente, aqui pela esquerda, tá vendo? Vamos lá, devagarzinho, decolou, decolou, puxou, puxou, ok, mantém o pairado, segura o nariz, dá um pouquinho mais, puxa mais o coletivo, puxa o coletivo para ela subir, puxa o coletivo, ok, puxou, mantém um paradinho aí, um metro e meio, dois aqui, mais ou menos, tá bom, certo? É até você perceber que o efeito do solo não está mais desestabilizando a aeronave, você percebeu que não está mais balançando muito a aeronave, mantém nessa altura, claro que você não vai subir muito, porque senão você já vai fugir da regra, vamos devagarzinho aqui, devagarzinho aqui, se não tiver visual, traz um pouquinho para trás a aeronave, agora eu estou visual, agora vamos descer devagar, ok, dá um pouquinho mais, um pouquinho mais de mané, puxa um pouquinho mais o coletivo, agora tira, segura o nariz, vai deixar ela descer, deixa o próprio peso descer, ok? Tocamos, devia ter ligado o land rate aqui para a gente poder ver, ok? Então foi a linha, o primeiro que nós fizemos, nós fomos até a zebra, certo? Vamos sair aqui da aeronave para a gente dar uma olhadinha conforme o nosso circuito, a gente decolou, imagina que esse circuito que nós fizemos aqui agora, é o circuito mesmo de saída, decolamos lá do heliponto, fizemos a saídinha, chegamos no destino, que era a zebra, ok, tocamos, imaginando que a zebra é um heliponto suspenso, então um heliponto aí numa avenida paulista, é... né? Um heliponto aí suspenso, pousou ali, decolou dali, vem aqui para a marca de mil, da direita, depois viemos para a marca de moço, para a marca de mil da esquerda, agora qual o próximo passo? Nós vamos decolar, ganhar velocidade, e parar lá na zebra do outro lado, depois vamos girar e fazer o mesmo que fizemos desse lado, na zebra e na marca de mil do lado de lá, bem? Então vamos decolar, só que assim, não vai decolar já saindo aqui, nós vamos decolar, colocar a aeronave no eixo, imaginando que isso aqui é um heliponto, a gente tem que sair do heliponto, ó, decolou, segura aqui, uns dois metros, segurou, ó, dá potência, ó, dá potência, segura, tira um pouquinho, um pouquinho mais de potência, dá um pedalzinho para corrigir, se ela começar a subir, tira, se ela começar a descer, coloca um pouco mais, agora vamos trazer aqui, ó, devagar, só puxa, não mexe com o pedal, só puxa, centraliza ela, centralizou, ok, ó, dá potência de novo, que ela desceu, tá vendo? Dá um pouco mais de potência, certo? Ok, já afastamos dele, ponto? Afastamos, então agora vamos dar potência e descer um pouco o nariz, ó, não vamos puxar muito a potência para a aeronave não, a aeronave não desconfigurar a saída aqui, ó, certo? Vamos deixar ganhar uma velocidade ali até uns 40 nós, tá bom, não vamos deixar ir muito não, ó, tira a potência, porque ela agora já está na inércia já, está na inércia, agora ela vai tender a descer, você vai puxando o nariz, ó, vai puxando o nariz dela, se ela começar a afundar, você dá um pouco mais de motor, tá vendo? Puxa um pouquinho mais o coletivo, ah, mas ela ganha um pouquinho mais de altitude, mas pelo menos você consegue corrigir, a gente está um pouquinho afastada ainda do nosso objetivo, que é a zebra, né? Ó, vamos lá para a zebra, vamos lá para a zebra, certo? É aqui nosso ali ponto, segurou o nariz, segurou o nariz, segurou, ok, agora dá a potência que ela vai afundar, dá a potência que ela vai afundar, dá a potência que ela vai afundar, agora a gente está entrando já aqui no efeito de solo, sobe ela um pouquinho mais agora aqui, agora ficou bem, agora vamos girar aqui, ó, anti-horário, devagar, pedalzinho também tem que ser maroto, gira anti-horário, agora vai tirando potência para ela descer, vai fazer o próprio peso dela, fazer o nariz descer, ó, tocamos um pouco brusco, mas é um pouso aceitável, foi um pouso aceitável, já vamos decolar aqui, vamos lá, vamos lá para a marca de mil, marca de mil agora é da esquerda primeiro, hein? foi da direita aquela hora, decolou, opa, vai lá, decolou, segura no pairado, certo? Agora vamos botar o narizinho para frente, dá um pouquinho mais de potência, que quando você coloca o nariz para frente, ela tende a afundar, então você dá um pouquinho mais de potência, só para manter o eixo, fica de olho também no Clive ali, que o Clive ajuda nessa hora, para ver se você está afundando ou se está subindo, entendeu? Aqui, já estamos em cima do nosso ponto, da potência, agora vamos alinhar a aeronave, que esse ponto aqui, oh, sobe, mas não deixa eu descer não, caralho, quer dizer, a gente acabou afundando, mas vamos lá, de olho no nosso objetivo aqui, dá um pouquinho mais de potência, põe um pouquinho do nariz para frente, pouca coisa, vai, vai devagarzinho, vai devagarzinho, não precisa ter pressa, precisa ter pressa, segurou, segurou, deu um pouquinho mais de potência, só para só avisar o toque, olha, que filé, que filé, 71 pés por minuto, hein? Vamos lá para a direita, está ali, vamos colar naquele outro, ele ponto ali, colar na outra marca de mil, imagina que a outra marca de mil, ele ponto, então, manter o paradinho, ok? Mil e um, mil e dois, mil e três, ok? Três segundos, vamos agora sair aqui, de lateralzinha aqui, lateralzinha direita, já pode ir tirando um pouquinho, de mais motor, alinhou, vamos alinhar aqui, alinhou, ela quis um pouco para trás, quis afundar, tem que ficar esperto, olha a aproximação, a questão de efeito de solo, realmente, você tem que ficar atento, para não te atrapalhar, além de fazer o toque, para você não dar aquele toque brusco, aqui, vai ter que tocar com um pouquinho mais de potência, deixa eu descer, tocou que nem viu, meus amigos, eu devia ter, eu devia ter tirado esse len de, vamos tirar aqui, vamos fazer ela na esquerda de novo, tocou que nem viu, meus amigos, vamos lá de novo, vamos lá na esquerda, vamos lá na esquerda, deixa ela aqui um pouquinho, deixa eu tirar isso daqui, ok? Vamos vir aqui para trás, puxa o nariz, dá um pouquinho de potência, vai querer afundar, dá um pouquinho de potência, só para fazer ela vir para trás, está vendo que o Clive está zerado, é esse o objetivo, entendeu? Agora já estamos alinhados ali, beleza, ali é o nosso de ponto, ok, o pouso está garantido, agora vamos tirar o motor, vamos deixar ela descer, sem deixar ela afundar, ela não pode, ali tem que manter a média ali, dos 100 pés por minuto, no máximo, para tocar o mais suave possível, aí você dá um pouco de potência, e tenta perceber, se o peso dela está fazendo ela afundar, se o peso dela estiver fazendo ela afundar, está suave, você não precisa nem tirar mais, mantém a potência ali, de boa que ela vai descer, enquadrou, 99 pés por minuto, foi bom, imagina aqui, a gente está em cruzeiro, a gente está em cruzeiro, ok, está suave, olha lá, lá é o nosso heliponto, a zebra é o nosso heliponto, então tira a potência, segura o nariz, olha como é que vai drenar a velocidade, opa, está empurrando, segura o nariz, segura o nariz, olha como drena a velocidade, tira a potência, e segura o nariz, ok, o nosso heliponto está aqui embaixo, então é só girar aqui, girar aqui anti-horário, vamos colocar ali a aeronave, é legal tentar pousar direto, vamos tentar pousar direto do outro lado, vamos tocar aqui, opa, está empurrando, vamos tentar pousar direto, vamos tentar pousar direto, vamos tentar pousar direto, Olha só, gente. 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 Olha só, gente.